Todas as noites são iguais Os meninos satisfeitos e as meninas querem mais Sonhos caem como chuva É tarde demais, eu não consigo dizer não Hoje à noite, tudo pode acontecer Sem olhar nos olhos, depares e sedução Num canto escuro, pequenos galhos de solidão A noite que esclarece o que o dia escondeu Ah, o que o dia escondeu Meia noite, noite inteira Três, quatro, cinco da manhã Eu vou embora, mas eu sempre falto atrás Muitas noites são todas iguais Todas iguais Fala aí, beijo! Todas as noites são iguais De longe os disfarces parecem reais Mãos me vestem como luva É tarde demais, eu não consigo dizer não Hoje à noite, tudo pode acontecer Quem olhar nos olhos, prepare-se sedução Num canto escuro, pequenos galhos de solidão A noite esclarece o que o dia escondeu Hum, o que o dia escondeu Meia noite, noite inteira Três, quatro, cinco da manhã Eu vou embora, mas eu sempre falto atrás Porque as noites são todas iguais Todas iguais Vai galera, roubendo o Silva ali nos teclados Eu vou embora, mas eu sempre falto Na, 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 na Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Veia a noite, noite inteira Três, quatro, cinco da manhã Eu vou embora, mas eu sempre volto atrás Porque as noites são todas iguais Todas iguais Também a noite, noite inteira Três, quatro, cinco da manhã Eu vou embora, mas eu sempre volto atrás Porque as noites são todas iguais Todas iguais Todas iguais Todas iguais Yeah, 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 yeah Tchau, tchau.